Hoje foi o primeiro dia do retorno da obrigatoriedade do uso de máscaras em Rio Preto. A medida foi bem aceita pela população. A cidade é a primeira do Noroeste Paulista a exigir a volta do acessório em locais fechados. No primeiro dia da volta da obrigatoriedade do uso de máscaras em locais fechados em Rio Preto, a maioria das pessoas estava com o acessório. No Mercadão Municipal, os frequentadores aprovaram o decreto publicado hoje pela Prefeitura. Foi bom, porque ainda não passou todo o perigo, né? Eu achei ótimo. Eu não tinha parado de usar ainda. É a única coisa que temos para nos proteger, né? Tem que usar. Todo mundo usando. Rio Preto é a primeira cidade do Noroeste Paulista a voltar a exigir o uso de máscaras. A decisão foi tomada depois de uma reunião do Comitê da Secretaria de Saúde. É que os casos confirmados de Covid-19 aumentaram muito nos últimos dias. De acordo com o último boletim epidemiológico divulgado, foram 3.733 novos casos confirmados de Covid-19 e três mortes nos últimos 14 dias. Números que colocam o Rio Preto novamente em alerta. Os casos aumentaram significativamente, né? De 300 casos no final de abril para depois mil casos na primeira quinzena de maio. E agora fechando o mês com mais de 3.700 casos. Então, é uma aceleração da transmissão. Os casos que necessitam de internação também voltaram a subir. Só hoje, no Hospital de Base de Rio Preto, 33 pacientes estão internados na enfermaria. E sete em UTI. O que representa 100% da ocupação Covid. Se eu tenho muita transmissão na comunidade, tenho muitos casos, mesmo que a taxa de complicação tenha sido menor, esteja muito baixa agora, eu vou ter alguém internando, né? 1% de 100 é 1, mas 1% de 1.000 já são 10. Além do uso de máscaras e do distanciamento social, a Secretaria de Saúde alerta para o número de faltosos da vacina contra Covid. Temos aí 30% da nossa população de Rio Preto com atraso de um reforço, ou da D2, ou da D3, ou mesmo da D4 em idosos. Precisamos que essas pessoas tenham consciência, retornem para tomar sua vacina, porque estamos num momento de alta transmissibilidade, a positividade está alta, e só a vacinação vai garantir com que ela realmente possa progredir, se pegar a doença, progredir de forma leve. Então, vamos lá, vamos lá.